Daniel Portela, médico pediatra. Vamos falar sobre o bebê que antes dormia de barriga pra cima. A mãe colocou, aprendeu adequadamente, que é a posição correta pra você colocar o bebê, ensiná-lo a dormir de barriga pra cima. Só que a partir de um certo momento, esse bebê já começa a se virar sozinho e não fica mais ao longo da madrugada de barriga pra cima. Ele começa a se virar e a mãe vai lá, desvira o menino de novo, o menino já acorda e daqui a pouco tá de cabeça pra baixo. E aí, eu devo ficar acordando o bebê, posicionando esse bebê ao longo da madrugada várias vezes? E aí, Daniel? Bem, essa orientação de dormir de barriga pra cima é adequada, certo? Mas isso é nos bebezinhos lá nos primeiros meses. Esse bebê, por volta de 4 a 5 meses de idade, ele já ganha uma mobilidade, uma capacidade de se movimentar, o desenvolvimento psicobotor muito mais elaborado. O que é que vai acontecer? Esse bebê começa a se movimentar na cama, inclusive com a habilidade de se virar, né? De virar sozinho, de ele estar deitado de bruxos, de barriga pra cima e ficar de bruxos. Quando isso acontece, gente, já não tem mais a validade que a gente tinha antes de orientar a posição de barriga pra cima, porque é impossível você controlar esse bebê que já tem uma habilidade muito grande e, inclusive, se movimenta muito no sono. Não tem mais sentido, tá? E o risco, os estudos lá de morte súbita foram feitos com bebês nesses primeiros meses de vida, que é quando a morte súbita acontece. Portanto, essa posição de barriga pra cima, a partir desses 5, 6 meses de idade, que é justamente quando o bebê tem mais mobilidade, isso deixa de existir. Você não vai ficar acordando o seu bebê de hora em hora, ficar ali vasculhando o sono, incomodando o bebê e prejudicando o seu sono, a sua qualidade de vida também, né? Sem nenhum benefício. Relaxa, seu bebê tá crescendo, seu bebê já é um bebê grande e não precisa mais dessa conduta de ficar desvirando o bebê, certo? Se esse conteúdo foi relevante, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa nos comentários aqui suas experiências, isso é bem importante pra gente, esse feedback. Se inscreve no canal.